Biografia de Adoniram Judson, capítulo 18, Sarah Mais do que tudo, Adoniram gostava de estar entre os birmaneses distribuindo panfletos, respondendo perguntas e desafiando os sacerdotes budistas. No entanto, ele percebia que seu trabalho mais urgente era o da tradução da Bíblia. Embora a tradução do Novo Testamento para o birmanês estivesse completa, ele tinha apenas um terço do Antigo Testamento. Então, por mais que quisesse estar entre as pessoas, ele pretendia completar a tradução da Bíblia toda. Nos 30 meses seguintes, Adoniram prosseguiu no trabalho de tradução seis dias por semana. Seu objetivo era traduzir 30 versículos por dia. Essa era uma tarefa difícil porque Adoniram não adotava o caminho mais fácil para traduzir a Bíblia inglesa para o birmanês. Em vez disso, ele traduzia do original em hebraico diretamente para o birmanês. Isso resultava em uma tradução mais precisa, mas levava muito mais tempo e esforço. Em 31 de janeiro de 1834, o enorme trabalho ficou pronto. Em suas mãos, Adoniram segurava a tradução completa da Bíblia na língua birmanesa. Agora precisava esperar enquanto ela era colocada no tipo birmanês imprensa. Esta era uma tarefa meticulosa que poderia levar de três a seis anos. Após a conclusão da tradução, Adoniram recebeu uma carta de felicitações de Sara. Logo depois da chegada a Anrest, Sara e seu marido Jorge mudaram-se para as selvas da Birmania. Lá eles trabalharam entre o povo Karen, uma tribo nativa que vivia em grandes grupos familiares. De todas as pessoas na Birmania, os Karen eram os mais abertos ao evangelho. E alguns deles haviam se convertido. Três anos antes, em 1831, Jorge Boardman, marido de Sara, morrera. Na véspera de sua morte, ele batizou 34 membros da tribo que se converteram. Sara decidiu ficar sozinha na selva para continuar o trabalho missionário que seu marido havia iniciado entre o povo Karen. Agora que Adoniram tinha mais tempo em suas mãos, ele começou a se corresponder com Sara. Suas cartas rapidamente se tornaram mais pessoais, até que em março Adoniram escreveu pedindo a Sara que se casasse com ele. Ela concordou e os dois se casaram em 1º de abril de 1834. Adoniram contava 45 anos e Sara 30. Nenhum deles sabia se passariam alguns meses ou muitos anos juntos. Mas os dois estavam contentes de ter encontrado alguém com quem compartilhar a vida. Em dezembro daquele ano, Sara enviou seu único filho sobrevivente, Jorge, de volta aos Estados Unidos. Seu outro filho, Judson, havia morrido vários anos antes na floresta. Como os dois filhos do Dr. Prince, que o casal também havia criado. Sara estava planejando mandar Jorge para casa por algum tempo, porque achava que o clima mais saudável de lá era a melhor chance de seu filho para chegar à idade adulta. Tanto ela quanto Adoniram ficaram tristes ao ver Jorge de 7 anos de idade partir. Eles não sabiam quando veriam de novo. Como acabou acontecendo, apenas um deles o viu novamente. O outro não o veria mais. Adoniram e Sara se mudaram para uma casa de três cômodos em Molmen. Como em, Sara tinha um dom para idiomas. Ela começou a aprender taling, uma língua tribal falada na Birmânia, na esperança de que um dia a literatura evangélica pudesse ser traduzida para esse idioma também. Adoniram também estava ocupado. A igreja local agora tinha uma centena de membros. E durante a semana, aulas sobre todas as coisas possíveis eram realizadas. Desde oração até o aprendizado de inglês. Em 31 de outubro de 1835, nasceu outro bebê Judson. Adoniram nomeou-a Abigail Wynn, em homenagem a sua mãe e sua primeira esposa. Mas três crianças vieram em rápida sucessão. Adoniram Júnior, em 7 de abril de 1837. Eunatan, em 15 de julho de 1838. E Enri, em 31 de dezembro de 1839. Em outubro de 1840, Adoniram recebeu uma cópia encadernada da Bíblia birmanesa, com todas as suas 1.200 páginas. Já fazia 27 anos que Elien tinham descido do Georgiana em Rangu e ouvido pela primeira vez a língua birmanesa. Adoniram lutara para aprender a língua no começo. No entanto, a luta valeu a pena. Agora, os birmaneses podiam ler sobre Deus e Jesus e a salvação no próprio idioma. Essa foi a maior conquista de Adoniram com a língua birmanesa. Em 1840, Sarah esperava outro bebê. Embora desta vez terminasse em tristeza. Eles nomearam o menino natimorto Luther. Logo depois, Sarah ficou doente com desenteria. Como também ficaram todas as crianças. Como nada podia ser feito a respeito da doença na Birmania, o médico recomendou que fizessem uma viagem a Sirampur, onde uma ligeira mudança no clima poderia ajudar. A viagem para Calcutá era perigosa e incluía um pequeno acidente quando o navio ficou preso em um banco de areia. No fim, porém, a família chegou a Sirampur viva e uma vez lá, a saúde de Sarah começou a melhorar. A saúde das crianças também começou a melhorar, exceto a de Henry, de um ano de idade. O menino continuou a ficar cada vez mais doente até que no dia 31 de julho de 1841, ele morreu em silêncio, durante o sono. Adoniram e Sarah enterraram o filho no cemitério da missão em Sirampur, ao lado do túmulo de William Kelly, William Ward e Joshua. Os três homens que tanto ajudaram e influenciaram Adoniram e En, quando chegaram a Calcutá, 29 anos antes de se tornarem missionários na Birmania. Com grande tristeza, a família Júlson voltou para a Birmania. Em julho do ano seguinte, outro filho nasceu para Adoniram e Sarah. Eles o chamaram de Henry em homenagem ao irmão que nunca conheceria. Adoniram e Sarah tiveram mais dois filhos, Charles, nascido em 18 de dezembro de 1843, e Eduard, nascido em 27 de dezembro de 1834. Isso significava que Adoniram agora tinha seis filhos vivos e Sarah, sete. No entanto, contando as crianças que haviam morrido, Sarah, na verdade, dera à luz a onze crianças. E esses nascimentos, junto com as duras condições da Birmania, fragilizaram muito seu corpo. Ela pegava todas as doenças que circulavam em Momen. Tinha muitos surtos de desinteria e muitas vezes ficava na cama por semanas a fio. Em março de 1845, a saúde de Adoniram e de Sarah estavam enfraquecidas. Os ataques contínuos das doenças faziam Sarah se desvanecer com velocidade. Adoniram teve uma infecção na garganta e no peito que o fazia torcer continuamente. E ele não conseguia falar acima de um sussurro. O médico avisou a Sarah que sua única esperança de recuperação seria voltar aos Estados Unidos para um tratamento o mais rápido possível. Em abril, ela ficou doente demais para viajar sozinha. Então Adoniram fez planos para voltar para os Estados Unidos com Sarah e os três filhos mais velhos, Abigail, Adoniram Júnior e Eunatan. Os três filhos mais novos ficariam para trás com várias famílias missionárias. Em 26 de abril de 1845, cinco membros da família Judson subiram a bordo do Paragon. Se tudo corresse bem, quando Adoniram e Sarah voltassem para a Birmânia, os três filhos mais velhos permaneceriam nos Estados Unidos. Por isso, foi com grande tristeza que se despediram dos três filhos mais novos. Adoniram percebeu que aquela era provavelmente a última vez em que ele veria sua família inteira junta em um único lugar. O único ponto positivo sobre a viagem iminente era o conhecimento de que o filho de Sarah, George, estaria esperando por eles em Boston. George contava agora 18 anos e por mais triste que fosse para ela deixar os três filhos menores para trás, Sarah estava animada por ver o filho mais velho outra vez. A viagem pareceu funcionar maravilhas na saúde de Adoniram e dos filhos. Três semanas depois de partir, as crianças brincavam de pega-pega na proa. E se divertiam imensamente. No entanto, as coisas não estavam indo tão bem para Sarah. Às vezes ela parecia melhorar, mas depois ela ficava mais doente que antes. No momento em que o navio ancorou na Bahia, na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, Adoniram estava convencido de que Sarah estava perto da morte. Na verdade, ela estava. E na madrugada de 1º de setembro de 1845, Sarah Judson morreu. Um caixão foi levado para o navio e o corpo de Sarah foi colocado nele. Adoniram e os três filhos mais velhos, junto com muitos membros da tripulação, escoltaram o corpo para a terra. Um missionário local conduziu um funeral e Sarah foi enterrada no cemitério da igreja. Naquela noite, Adoniram, com o coração partido, junto com as crianças, voltou para o navio, que imediatamente partiu para Boston. O final tinha chegado tão depressa para Sarah que Adoniram e as crianças mal podiam acreditar que ela estava de fato morta e que eles continuariam a viagem sem ela. Uma semana depois, Adoniram escreveu no diário, Por alguns dias, na solidão de minha cabine, com meus pobres filhos, chorando ao meu redor, não pude deixar de me entregar a uma tristeza dolorosa. Contudo, a promessa do evangelho veio em meu auxílio, e a fé estendeu sua visão para o brilhante mundo da vida eterna. Mais uma vez, Adoniram Juleson, agora com 57 anos, estava viúvo. Desta vez, no entanto, ele ficara com a responsabilidade de cuidar de seis filhos seus e um dos filhos de Sarah. Ele se perguntava o que faria com as crianças quando chegassem a Boston. Sua mãe havia morrido vários anos antes, mas sua irmã Abigail ainda estava viva. Ela contava agora 54 anos de idade, e Adoniram imaginou se ela seria capaz de cuidar de três crianças agitadas. Nenhuma das crianças falava muito inglês, já que Adoniram e Sarah sempre tinham falado birmanês em casa. Adoniram estava até mesmo um pouco preocupado se conseguiria manter uma longa conversa em inglês e se adequar aos modos americanos. Afinal, fazia 33 anos desde que pisara pela última vez na terra natal. Parecia-lhe também que quase todos os seus conhecidos na Nova Inglaterra estavam mortos. Os três homens, chamados Samuel, Samuel Noach, Samuel Mills e Samuel Newell, que em 1810 assinaram o nome junto ao dele na petição à Assembleia Geral da Igreja Congregacional, solicitando a formação de uma sociedade missionária, eram agora apenas memórias desbotadas. Samuel Mills havia morrido no mar em 1818, quando retornava à África, onde havia sido missionário. Samuel Newell morreu na Índia, pouco depois de deixar Adoniram. E até onde Adoniram sabia, Samuel Noach também morrera na Índia. Era uma tarde de quarta-feira, em meados de outubro, quando Adoniram e seus três filhos desembarcaram em Boston. Milhares de pessoas estavam enfileiradas no cais e se espalhavam pela rua. Muitas delas carregavam uma cópia da biografia de Anne Judson, que havia sido reimpressa muitas vezes e circulada nos Estados Unidos. Adoniram engoliu em seco e as lágrimas lhe encheram os olhos, enquanto observava a multidão animada. Ele percebeu que, longe de ser uma figura esquecida na história, ele, junto com os outros primeiros missionários estrangeiros americanos, havia se tornado um herói. Era gratificante saber que as pessoas pensavam nele dessa forma, embora não o considerasse herói. Ele apenas fizera o que queria ter Deus lhe chamado para fazer. Quando Adoniram ajudou as crianças a desembarcar em sua nova pátria, a multidão silenciou, esperando que o veterano missionário falasse com elas. Adoniram limpou a garganta e abriu a boca para falar, mas nada mais do que um sussurro saiu. Um pastor que estava de pé perto dele se aproximou e gritou as palavras de saudação, gratidão e graças de Adoniram para a multidão. Quando ele terminou, a multidão novamente aplaudiu com muito ânimo. Naquela noite, quando Adoniram estava sozinho na cama, seus pensamentos voltaram ao tempo em que ele e En estavam juntos no convés do caravana e observavam a costa da Nova Inglaterra sumir de vista. Os jovens recém-casados mal haviam saído da adolescência na época e estavam repletos de entusiasmo para espalhar o evangelho. En se fora, junto com seus três filhos. E agora Sarah também estava morta com mais três filhos de Adoniram. Ele pagou um preço mais alto do que poderia imaginar, mas as recompensas eram grandes. Havia deixado na Birmânia uma tradução completa da Bíblia na língua local. Um grande contingente de missionários e centenas de convertidos. Agora ele se perguntava o que haveria pela frente. Ele veria o país adotivo e seus três filhos mais novos outra vez? Os dias que se seguiam em Bosto foram agitados. Parecia que todos queriam ver o santo da Birmânia. Como Adoniram havia sido apelidado pela imprensa. Adoniram ficou horrorizado com o título. Ele sabia dos muitos erros cometidos ao longo do caminho e temia que as pessoas pensassem que ele era perfeito. Adoniram assistia aos cultos todos os dias, às vezes chegando a três ou quatro. Depois de algum tempo, os cultos pareciam se confundir em sua mente. Embora um culto em particular se destacasse para sempre em sua memória. Ele acabara de falar quando um homem idoso se levantou da congregação e se dirigiu à frente da igreja. Adoniram o olhou de forma insistente. Havia algo vagamente conhecido no homem. De repente, quando o homem subiu na plataforma, Adoniram percebeu que era Samuel Noach. Os dois homens se abraçaram. Muitos na congregação enxugavam as lágrimas enquanto observavam a reunião desses dois grandes homens cristãos. Mais tarde, Samuel Noach explicou a Adoniram que os relatos de sua morte na Índia haviam sido prematuros. Ele ficou muito doente lá e acabou voltando para os Estados Unidos, onde se recuperou de forma total. Daí em diante, ele serviu como pastor congregacional. Uma semana depois de chegar a Boston, Adoniram e as crianças foram felizes em embarcar em seu trem para Bridgeport. Para visitar a mãe e as irmãs de Anne, Meire e Abigail. É claro que houve a inevitável rodada de cultos em Bridgeport. E logo Adoniram começou a se sentir como um animal de zoológico, índia ao lado em exposição. Ele ansiava por um pouco de paz e tranquilidade como seus filhos. As crianças muitas vezes eram deixadas com estranhos, enquanto ele estava ausente em palestras. E eles achavam difícil se adaptar à vida na Nova Inglaterra. Adoniram decidiu que quanto mais cedo conseguisse acomodá-los, melhor estariam. Depois de muita consideração, ele decidiu enviar os meninos para morar com o doutor e a senhora Newton, amigos de Sarah. George Budman, meio irmão dos meninos, já estava hospedado lá. E os Newtons ficaram felizes em aceitar a responsabilidade de mais dois filhos. Adoniram já havia decidido que Abigail, em prestes a comemorar o aniversário de 10 anos, deveria voltar com sua irmã Abigail em Plymouth. Quando chegou a Plymouth para deixar a filha, Adoniram ficou surpreso com quem encontrou. Abigail ainda morava na casa de seus pais. E o quarto em que ele havia crescido com Eunatan ainda estava lá. Exatamente como o deixara 33 anos antes. Abigail se recusara a deixar que alguém tocasse em alguma coisa. Entrar em seu quarto de infância, deu a Adoniram a estranha sensação de voltar no tempo. Uma carta esperava por Adoniram em Plymouth. Era da Birmânia. E não era uma notícia boa. Charles, o filho do meio dos três filhos mais novos de Jutson, morrera. Logo depois que o resto da família partira para os Estados Unidos. Charles tinha morrido um mês antes de Sarah. E Adoniram fez uma oração de agradecimento porque Sarah nunca soube disso. E assim não teve que suportar a dor da morte do filho quando esteve doente. No meio do inverno, os pensamentos de Adoniram estavam voltados para a Birmânia. E aos dois filhos que não via nove meses. As três crianças mais velhas estavam agora instaladas em sua nova casa. E havia pouco mais que ele pudesse fazer por elas. No entanto, antes que ele pudesse zarpar para a Birmânia, ainda havia mais cultos em que ele havia de pregar. Em um caso em particular, o reverendo da Igreja Batista da 11ª Rua na Filadélfia. Havia escrito várias vezes pedindo que Adoniram viesse e falasse. A voz de Adoniram ainda não havia voltado ao normal. E ele se perguntava cansado porque tantas pessoas ainda queriam ouvi-lo falar. Ele continuava adiando a decisão de falar na Filadélfia. Mas o reverendo era um homem persistente. Quando ele escreveu de novo e disse que iria pegar o trem para Plymouth e pessoalmente escoltar Adoniram de volta à Filadélfia, Adoniram sentiu que seria indelicado recusar a oferta. A viagem de trem de Plymouth para Nova York ocorreu como planejado. Mas a viagem de Nova York à Filadélfia levou duas horas a mais que o normal, por causa de um descarrilamento à frente. Essas duas horas mudariam o curso da vida de Adoniram. A viagem de trem de Plymouth para Nova York ocorreu como planejado.